Caetitu, zona rural da cidade de Timor, no estado do Maranhão. E aqui essa casa, olha só, seis pessoas, três pessoas da família são especiais. A gente nota ali, olha, a cama só a grade, porque aqui não escapou, como a gente diz, absolutamente nada. Olha, as paredes vieram abaixo, até mesmo o pé de manga que fica nos fundos, olha só, o pé de manga também ficou parcialmente destruído. E aí essa família está precisando de ajuda, se você pode ajudar, aqui é Caetitu, zona rural da cidade de Timor, no estado do Maranhão. Então, nesse momento, a dona dessa residência, ela passou mal e teve que ser levada para um hospital na cidade de Timor. Olha só a situação dessa residência, dessa casa aqui em Caetitu. A gente vê aqui a roda de uma bicicleta, literalmente aqui as panelas, olha, aqui, totalmente destruídas, bacias. Não sobrou nada, como os senhores estão vendo nessa imagem. Se você pode ajudar, pode ligar aí para a nossa produção, 3217-2900. E qualquer ajuda, essa família está necessitando. Essas residências aqui, na cidade de Timor, mais precisamente, zona rural Caetituz. Depois de um incêndio, e até agora ninguém sabe como tudo começou, na lente. Então, na tela da TV Antena, 10. E até agora ninguém sabe como tudo começou, 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 sabe como tudo, sabe como tudo começou, sabe como tudo